Sabe onde pode ocorrer o próximo curto-circuito? A Câmara Termográfica da Fluke ajuda-o a identificar os pontos quentes no equipamento elétrico. Os pontos quentes constituem uma clara indicação de ligações soltas ou corroídas e tornam-se visíveis devido ao calor gerado. Quando realiza uma verificação de rotina numa nova instalação, ao olho humano tudo parece estar em ordem nesta instalação, mas uma imagem de infravermelhos aponta para uma situação diferente. A imagem de infravermelhos mostra claramente que existe sobreaquecimento numa das ligações do terminal. Neste caso, trata-se provavelmente de apenas uma ligação solta. Contudo, se esta situação não for detetada numa fase inicial, pode provocar graves problemas no futuro. A temperatura é muito elevada. O cabo perdeu provavelmente o respectivo isolamento e tem de ser verificado para garantir que não existe risco de curto-circuito. Evita um potencial curto-circuito e reduz o risco de incêndio através da utilização de uma câmara termográfica da Fluke.